Olá, meu nome é Matheus Prado, sou repórter do CNN Brasil Business. No panorama de hoje a gente tem Rodrigo Abreu, CEO da Oi. A gente vai falar um pouco sobre a pandemia, sobre o processo de recuperação judicial da empresa e o que eles estão preparando para o futuro. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom, Matheus. Boa tarde, prazer estar com vocês aí. Rodrigo, os resultados do primeiro trimestre foram um pouco difíceis para a companhia, tanto na questão do prejuízo, que aumentou, a dívida aumentou. O quanto disso é câmbio, o quanto disso são outras situações? Vamos lá, Matheus. É necessário entender muito claramente o que acontece com a companhia e qual é o plano de recuperação, como é que ele está sendo executado. Porque na prática, no meio da situação macroeconômica que nós vivemos, de fato, algumas poucas mudanças, alguns fatores podem gerar resultados que não têm nada a ver com a realidade operacional da companhia. Nesse caso, o prejuízo que vocês viram no primeiro trimestre é exatamente esse fator câmbio. Então, como qualquer companhia que tem uma dívida com uma parcela considerável atrelada a câmbio, atrelada à moeda estrangeira, quando você tem uma variação tão brusca de câmbio como a que aconteceu no primeiro trimestre, do começo do primeiro trimestre ao fim do primeiro trimestre, o resultado acaba sendo impactado artificialmente simplesmente pela variação de câmbio. Então, só na variação de câmbio, a gente tem quase 4 bilhões de diferença de resultado e que aí se implicam nesse prejuízo, que aparentemente é um prejuízo muito grande, mas que não tem nada a ver com o prejuízo operacional da companhia. É simplesmente uma métrica de balanço associada ao impacto do câmbio no resultado. Mas vale dizer que o câmbio na dívida da companhia é um fator importante, sem dúvida nenhuma, tem que ser reconhecido, porém ele é uma exposição de longo prazo. A dívida não tem dívidas de curto prazo atreladas a variações de câmbio significativas. Eu tenho sempre buscado separar a nossa divulgação em dois aspectos. Um aspecto financeiro, ele entra o balanço, o câmbio, o que significou o resultado puramente financeiro, mas principalmente o resultado operacional. E no operacional, a companhia divulgou um plano estratégico já no ano passado, e esse ano, há duas semanas, nós divulgamos o aditamento do nosso plano de recuperação, que visam justamente a sustentabilidade a longo prazo. E é importante acompanhar principalmente os resultados operacionais que estão em linha com a nossa estratégia. Você tem dois, tentando super simplificar a companhia, você tem duas áreas muito distintas, uma puxando para cima, uma puxando para baixo. Uma é o passado, a outra é o futuro. O que puxa para baixo são os resultados do cobre, são os resultados da telefonia fixa, é o resultado da concessão. E isso não é uma surpresa, nem é uma novidade, nem é um problema da Oi. É um problema estrutural no mundo inteiro. Então, a telefonia fixa vai desaparecer, ela vem caindo a velocidades muito rápidas. Isso você pode verificar em qualquer operadora do mundo, não é só do Brasil. E, obviamente, como a Oi acabou sendo a maior operadora de telefonia fixa do país, ela é impactada por essa queda de receita, esse declínio de receita que acaba aparecendo como um grande declínio de receita. No entanto, nós temos a outra área da companhia, que é uma área que ainda é pequena comparada com a telefonia fixa, mas que em muito pouco tempo vai não só substituir, mas substituir com ganhos a receita da telefonia fixa, que é todo o crescimento na banda larga em fibra, na banda larga residencial em fibra. A companhia Oi não tinha fibra, praticamente não tinha fibra residencial há pouco mais de um ano. E o que aconteceu quando nós anunciamos o plano era, olha, o futuro da companhia vai ser baseado na fibra ótica. Um pouco mais de um ano, ou na verdade, um mês depois de um ano desse anúncio, que foi feito no meio de 2019, nós estamos batendo já há mais de quase 1 milhão e 200 mil assinantes em fibra ótica de banda larga. Então, é uma performance operacional muito invejável, está funcionando o plano. Muita gente duvidava da capacidade de crescer tão rapidamente na fibra, e a fibra está tendo um desempenho excepcional mesmo durante um período de crise. Então, é importante a gente olhar os resultados operacionais, a gente sabe que a receita de telefonia fixa vai cair, mas, ao mesmo tempo, a companhia está fazendo um investimento muito grande. E daí vem também um pedaço até desse período inicial, onde a geração de caixa da companhia é mais baixa do que o consumo de caixa para investimento, que a gente está investindo para o futuro da companhia, que é o futuro baseado na fibra. E aí, é legal você tocar no assunto da fibra, porque é óbvio que é essa parte da balança que está pendendo para cima. Acho que a gente viu nos resultados que a empresa registrou um crescimento de 700% no ano. no segmento. E quanto que disso é escalável? O quanto dá para crescer nessa área rapidamente ou num nível satisfatório para o que vocês precisam para honrar os compromissos? Olha, Matheus, nós temos um plano que foi divulgado no ano passado, que ele previa que a companhia pudesse chegar a cerca de 4 milhões de usuários em fibra já até 2022. E com a mudança, o aditamento de plano que nós fizemos há duas semanas, nós fizemos o protocolo para fazer uma pequena mudança no nosso plano de recuperação judicial, a ambição cresceu. Então, a ambição virou olhar para 2025 e chegar a mais de 7 milhões de casas conectadas com fibra. Isso justamente em função da excepcional performance, foi o excepcional desempenho que a companhia conseguiu ter ao longo do último ano e meio em relação ao produto de fibra. O que acontece no Brasil hoje é que está acontecendo um fenômeno na banda larga que é até similar ao que aconteceu com a telefonia móvel lá atrás. A banda larga, num primeiro momento, ela cresceu muito rapidamente em cima do cobre. E aí era a época dos ADSLs. E o nosso produto, que era o Velox, foi, sem dúvida nenhuma, em um determinado momento, a maior provedora de banda larga de cobre do país. Nós chegamos a ter um market share próximo de 40%. A fibra demorou um pouco mais para avançar. Por uma razão muito clara e muito simples, o custo. Era muito caro implementar a fibra no país. Os equipamentos eram caros, o lançamento da fibra era caro, a fibra em si era cara. Então, quando você comparava o custo de um assinante em fibra, de um usuário em fibra, com o custo de um usuário em cobre, o usuário em fibra custava quase quatro vezes mais para instalar. Com o avançar da tecnologia e com a escala, com o barateamento de custo, hoje acontece quase que o processo inverso. Hoje é mais barato instalar um assinante em fibra do que um assinante em cobre. Então, aquela escala que nós vimos lá atrás, que era sempre posta em cheque, poxa, mas será que o Brasil pode crescer na fibra? Hoje a resposta é clara, pode, não só pode, como vai crescer. E nós fizemos uma análise que o potencial economicamente viável de casas que podem se conectar à banda larga de alta velocidade usando fibra, ele se aproxima de 40 milhões de casas, excluído aí o estado de São Paulo, que é onde hoje nós não operamos a fibra residencial. Então, tem muito espaço para crescer. Nós estamos só no comecinho dessa jornada. Hoje nós já estamos passando por mais de 6 milhões de casas. A ideia é chegar muito rapidamente a passar até o final do ano que vem, até o meio de 2022, chegar a passar ao redor de entre 16 e 20 milhões de casas. E até 2024, chegar a passar mais de 30 milhões de casas com fibra. Então, tem muito espaço para crescimento, sim. Basta ver o que aconteceu na ausência de crescimento das grandes operadoras, e nós somos uma dessas operadoras, o que aconteceu com o crescimento dos pequenos provedores no país inteiro. Eles foram crescendo porque existe a demanda. A demanda realmente está aí. E a fibra residencial vai ser uma ferramenta, não só de entretenimento, mas de entretenimento, de inclusão, de educação, de uso básico do dia a dia, de serviço indispensável, de serviço essencial das famílias. Então, realmente, a gente não só acredita, mas está executando. E você já tocou algumas vezes no ponto da RJ, que acho que é uma temática importantíssima, talvez a principal para a empresa nesse momento. Eu queria tentar fazer um exercício de imaginação aqui. Se a gente não tivesse tido a crise atual, essa mudança drástica no câmbio, você acredita que o modelo de RJ que vinha sendo seguido até então, ele seria capaz ali de cumprir o seu papel ou ele já precisava de ajustes? É uma situação estrutural e que não depende da companhia. É uma situação de mercado. A telefone fixa, de fato, acabou caindo muito rapidamente no mundo inteiro. E como a regulação também demorou a acompanhar essa queda, o que aconteceu foi, para um plano que tinha uma determinada métrica de crescimento, de receita e de resultado em função de uma velocidade de queda da telefonia fixa, como essa velocidade se acentua muito, obviamente isso causa um impacto que tem que ser revisto para manter o plano viável. Existia, sim, uma necessidade de olhar para o futuro da fibra e apostar mais fortemente no futuro da fibra. e existia a necessidade também de introduzir algumas flexibilidades na execução do plano para que ele seja viável do ponto de vista de sustentação da capacidade de investimento de longo prazo da companhia. Então, não sei o quanto vocês acompanharam o plano, mas o plano traz para mim duas grandes características. A primeira característica é uma característica de flexibilidade para venda de ativo, para que aí sim possa existir uma também flexibilidade para aumento de investimento. Então, ele traz as duas coisas, é a venda de ativo atrelada ao aumento de investimento. E, obviamente, com a venda de ativo mais significativa, também uma redução da dívida, também uma redução adicional da dívida da companhia. E aí isso faz com que o plano seja um plano viável no longo prazo. Essa flexibilidade de venda de ativo é necessária porque nos processos de recuperação judicial existe uma figura de sucessão que é muito importante para quem vai, por exemplo, comprar qualquer ativo da companhia. Mesmo que ele não seja um ativo principal, um ativo core, como a gente chama. Por um problema de sucessão atrelado a um processo de recuperação judicial, se você não tiver essa flexibilidade através do que a gente chama das UPIs, das unidades produtivas isoladas, quem compra aquele ativo acaba virando um sucessor de dívidas da companhia, o que não faz sentido. Então, você praticamente inviabiliza esses processos. Então, no novo aditamento que nós fizemos de mudança ao plano, nós introduzimos essa figura de criação das UPIs para que algumas vendas possam ser feitas sem essa figura da sucessão das dívidas ou das obrigações da companhia. E nós fizemos um segundo ponto interessante, que é um ponto para aumento de investimento na fibra e para sustentação do nível de investimento bastante alto na fibra para os próximos quatro, cinco anos, que é a figura da separação estrutural. E essa separação estrutural visa você concentrar investimentos na área de infraestrutura, que é a área que mais precisa dos investimentos. O país hoje tem uma rede de fibra extensa da Oi, mas ele ainda precisa de mais investimento para ampliar essa rede de fibra ótica capilar que chegue às residências, que chegue às casas, que se espalhe dentro das cidades. E essa é uma função que só pode ser feita com muito investimento. E existe apetite para esse investimento. Existem muitos grupos de investidores e a própria companhia vem sendo buscada por esses investidores para participar dessa expansão, mas para isso você precisa ter algumas flexibilidades de garantir que esse investimento esteja atrelado ao negócio de expansão de infraestrutura e não necessariamente, por exemplo, ao negócio da concessão, da telefonia fixa, que carregue as obrigações de passado, que obviamente aí não faria sentido para o investidor novo. Então, essas são as características do plano. Ele é um plano que para nós é um plano muito oportuno, porque ele corrige o rumo em relação ao resultado, ele reconhece a necessidade de algumas flexibilidades para poder executar até mesmo os conceitos do plano original, o plano que está lá. E ele abre uma possibilidade para um aumento de investimento que acaba sendo super benéfico para o país. A criação de uma entidade de fibra e de infraestrutura que é como a que nós estamos propondo nessa mudança de plano, ela vai atender não só a Oi, mas ela pode atender inclusive a todos os outros provedores, os pequenos provedores de fibra ao longo do país, as outras operadoras que queiram abrir operações comerciais em regiões onde não tenham presença de infraestrutura. Então, a gente acredita realmente que é um plano que a gente chama que é um ganha-ganha-ganha. Ele é um ganha para a companhia, porque torna a companhia mais sustentável. Ele é um ganha para os credores e para os acionistas, porque torna a companhia, ao se tornar mais sustentável, ele aumenta a sua capacidade de pagamento, ele aumenta o retorno para o investimento na companhia. E, finalmente, ele é um ganha para a sociedade, porque ele vai massificar a presença de fibra ao longo do país inteiro. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma vocação que acho que hoje, no Brasil, só a Oi tem condição de cumprir. Você falou das UPIs, que são a grande estrutura dessa reestruturação do aditamento. Dá para falar de alguma ou de outra que seja mais vendável, que vocês já estejam com intenção de negociar? Me conta como que vocês estão estruturando isso. E aí, muita gente acabou lendo o plano, a mudança proposta ao plano com a criação de quatro UPIs, como a companhia está sendo fatiada, a companhia está sendo dividida. E, na verdade, não é isso. Não tem absolutamente nenhum caráter de fatiamento. Muito pelo contrário. Duas dessas UPIs são UPIs que já estavam propostas, não as UPIs, mas as vendas de ativos. São ativos que já estavam propostos para a venda desde o plano original, que são as torres e os data centers, que não são mais ativos core. As empresas de telecomunicação, de maneira geral, não têm mais esses ativos. Então, eles são geridos por empresas especializadas e acabam sendo, de novo, uma equação que funciona para os dois lados. Tem mais escala do lado de quem gere uma torre, um data center. E a operadora usa os serviços dessa escala propiciada por quem tem a concentração desses ativos e continua servindo os seus usuários da exata mesma maneira que servia antes. E isso acontece com grandes operadoras ao longo do mundo inteiro. Então, essas duas categorias de ativos, que são as torres e os data centers, já estavam colocados em processos de venda. Nós só criamos as UPIs para a segurança jurídica dos investidores que venham a comprar esses ativos. Então, esses dois estão em processo muito avançado de venda. Inclusive, no caso dos data centers, nós temos proposta vinculante, que foi divulgada no aditamento ao plano e que vira um modelo já com uma venda comprometida. A gente já tem o compromisso de compra, ele só precisa passar por conta do processo de recuperação judicial por um leilão judicial depois de aprovada a assembleia de credores. Mas ele já está com o processo de compra comprometido. E as torres também, a gente já tem ofertas vinculantes, ele ainda não tem um processo tão avançado quanto dos data centers, mas tem um nível de avanço no processo bastante alto e deveria seguir o mesmo cronograma que nós já falamos, que, obviamente, aqui só dependendo da aprovação em assembleia, nós deveríamos ter esse processo de venda concluído. As outras duas UPIs que foram introduzidas têm características muito diferentes. Uma delas é, sim, uma operação core, que é a operação da telefonia móvel, a operação da comunicação móvel. E aqui é uma questão de escolha estratégica. Nós temos uma operação móvel muito positiva. Ela tem resultados bons, ela vem crescendo o seu espaço, ela vem ganhando espaço de mercado no pós-pago. No entanto, ela é a quarta operadora. E o mercado pode se beneficiar de um processo de consolidação onde você acaba tendo, para a companhia, uma injeção de recursos que faz com que seja possível manter um ritmo de investimento e dar uma sustentabilidade, até mesmo para a redução do seu patamar de dívida, que acaba sendo muito positiva para a companhia, para os clientes e até mesmo para os próprios clientes. Então, essa UPI de móvel é uma novidade, foi criada nesse processo, mas era algo, do ponto de vista de estratégia, que já vinha sendo comunicado desde o meio do ano passado, quando nós anunciamos o plano de transformação da companhia. Nós vamos analisar essa possibilidade. Isso já havia sido comunicado. A última UPI, na prática, ela é simplesmente uma figura jurídica para possibilitar a entrada de investimentos na área de fibra. E a gente fala desse processo de investimento em fibra, que eu acho que já deixou de ser uma opção, uma obrigação para as empresas do setor, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas incertezas aqui no Brasil, no 5G, por exemplo. Como que vocês têm visto essa movimentação governamental, que até pode barrar certos fornecedores do setor? O que vocês têm visto daqui que pode ser bom ou pode ser ruim para o avanço da fibra no país? Do ponto de vista de escolhas e de presença de tecnologia, é sempre bom ter escolhas e acesso a mais opções tecnológicas. Nunca é bom restringir tecnologia. Para isso, obviamente, tem que existir um processo de governança, de segurança, de governança de dados, mas isso é natural. Isso já deveria acontecer. Hoje, as operadoras têm operações de segurança e uma preocupação com segurança, com privacidade absurda, como você pode imaginar. Nós somos alvo diário de tentativas de ataque de toda a natureza, de todos os cantos do mundo e não vai ser diferente com o 5G. Então, essa preocupação já existe nas operadoras. Nós já temos abraços de segurança, equipes de segurança e um investimento em infraestrutura de segurança muito alto. Então, na nossa visão, a restrição de tecnologia nunca é boa, desde que você tenha essa salvaguarda de manter a segurança bastante controlada, com vários checks and balances muito bem definidos. Algumas consultorias já começam a rever as suas previsões em relação ao Oi, algumas até falando sobre lucro em 2021. Como vocês têm visto essas previsões, tanto para o curto prazo como para o longo prazo? Nós acreditamos muito viável. É um plano que faz bastante sentido. Essas modificações do plano fazem bastante sentido. Óbvio que existem várias etapas a cumprir nesse plano, a começar pela própria aprovação do aditamento, da mudança agora em Assembleia de Credores, que deve acontecer em agosto. Mas, uma vez superada essa fase, a companhia vai fazer o que tem feito de melhor, que é executar as mudanças. E, ao longo desse processo de mudanças, nós temos uma expectativa que, olhando para o final do ano que vem, já seja possível ver um panorama completamente diferente, de fato, de futuro. E isso se traduz, primeiro, na capacidade de entrega de resultados operacionais, que ela já vem sendo mantida e nós acreditamos que ela pode melhorar ainda, uma vez que nós temos a flexibilidade para investir mais, para continuar focando só nas áreas que merecem a atenção de futuro, como a Fibra, como os serviços empresariais, como o serviço de atacado. Segundo, até mesmo pela própria injeção de recursos na companhia proveniente de várias das etapas do plano, seja de venda de ativos, seja de injeção de novos recursos para investimento, você passaria a ter, a companhia passará a ter uma estabilidade do ponto de vista de recursos para investimento e de caixa e de sustentabilidade financeira, que é bastante mais confortável do que a de hoje. E terceiro, que uma vez essas duas equações estabilizadas, consumo de caixa e condições operacionais da companhia, é natural que o plano vise e olhar para a geração de resultados no médio prazo. E aí, você mencionou de geração de lucro já a partir do ano que vem, óbvio que lucro é uma figura que tem que ser analisada com cuidado, porque ele está muito ligado a aspectos contábeis, mas nós esperamos sim, a partir da conclusão de todo esse processo de reestruturação vinda do aditamento do plano, passar a ter elementos saudáveis na companhia que sejam capazes de gerar caixa operacional e capazes de gerar lucro, resultado sim, para o médio e longo prazo, não tem a menor dúvida. Esse processo todo tem como um dos objetivos também melhorar a relação com os investidores, que fazem parte da companhia, estão ali, dão o próprio dinheiro para investir na companhia, tem uma matéria que a gente está fazendo justamente sobre isso, sobre uma possível recuperação dos papéis da Oi, que ficaram num limbo, me corrija se eu estiver errado, nos últimos tempos. Como que você vê essa relação com os investidores a partir de agora? O que você espera de reação do mercado com as medidas que têm sido tomadas pela empresa? Vamos lembrar que quando você fala de investidores, nós temos sempre que considerar os dois grupos aqui de, entre aspas, investidores. Um deles é o grupo dos credores, são aqueles que têm interesse na companhia com os quais a companhia tem obrigações e tem que honrar e tem que cumprir. O segundo é o grupo de investidores que, sim, são os acionistas da companhia que sustentam os investimentos de futuro da companhia e a própria valorização da mesma em relação à sua capacidade de se manter competitiva. A companhia passou por uma fase que, depois do plano de reestruturação judicial, ainda havia muita incerteza. Então, ela passou por uma fase, por exemplo, de ter o seu valor reduzido, de ter análises que apontavam para o plano é viável, mas ainda existe a necessidade de confirmação do plano com as ações, com os resultados das ações, a execução das ações do plano. E aí, quando a companhia estava numa rota, acho, bastante positiva de recuperação dessa confiança, aconteceu uma crise de pandemia global. e aí, não só nós, mas todas as empresas foram bastante impactadas, tanto é que, durante esse período, a companhia teve a sua valorização de ação levada ao patamar mínimo histórico. Felizmente, acho que se entendeu que o impacto na companhia era um impacto que existe, mas não é um impacto da magnitude da desvalorização de ação. Se entendeu também e começa a se entender melhor o que está sendo proposto nesse aditamento ao plano, é um plano, sim, que tem muitos componentes, então precisa ser analisado com cuidado pelos investidores, mas ele tem muitos componentes que nós acreditamos que sejam positivos. E com esse entendimento, nós vemos várias análises já mostrando quais são os caminhos de recuperação da companhia. E por isso, acreditamos que a companhia também teve o seu desempenho de valorização reconhecido ao longo das últimas duas semanas, depois que nós anunciamos o plano com muito detalhe, temos feito várias conversas com investidores apontando para um caminho de valorização da companhia, que em última análise é para onde nós queremos ir, é uma companhia saudável que seja capaz de honrar com seus compromissos, que seja capaz de gerar resultados operacionais positivos, seja capaz de gerar resultados financeiros positivos.